Pra deixar você me passar, só pra ir dentro do local, estou pronto, só que eu não tenho medo. E você acha que eu tava acelerando? Se atrás de mim eu falei, ah, nem vou mostrar minha linha pro Cleide. Prrrr, prrrr, prrrr. Pai, deixa o Cleide passar que eu vou dar uma pressãozinha nele. Prrrr, tum, prrrr, tum. Ô Cleide, deixa eu ir com ele de novo. Vai sim, para de ser mulher. Eu lá sou trouxa de pagar pra passar a mão. Para de ser mulher, você vai me dar... Quem que é seu alvo, Cleide? Você quase... Júlio. Você quase terminou a curva, caralho. Porra, eu já até esqueci aí. Já posso ver se termina. E de novo. Como fala de cardibão, não é? Você vai ser meu alvo. É o Cleide, é o Cleide falando. Cleide, você vai comer de novo? Não, você vai desistir. Ô Cleide, quem é o seu alvo, cara? Cleide, Cleide, quem é o seu alvo? Você, Valter, você. Agora, no caminho de volta. Ih, não. Ooooooooh. Vamos ver, Cleide. Vai ter passar a mão, eu acabo de ver, tá? Aô, não. Ooooooooh. 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 Pega uma sacolinha pra ele, lá. Ô, Cleide, vou comprar o bagueiro daquele de caça, tá ligado? Pra você que tem a mangueira. Ah, é da hora. Você vai corpando, mano. Aquilo lá é pra cuidar? Não. Não. Abre, então, ó. Onde que é isso? O caça. O que é que eu gosto do canto lá? Ó, o bloco ele é pronto pra mim, velho. Ó, quer ver. De zoeira never ends agora com esse Cleide. Esse é eu, hein? Opa!